Hora do recado do telespectador. Dá tempo, não dá, Jairão? Enche o telão ali, ó. Opa! Boa tarde, Nico! Aqui é o Edilson Coelho. Esse jornal é show de bola, nota mil! Manda um abraço pra mim, meu filho. Elisson, ontem foi o nosso aniversário. Ó, pai e filho fazem aniversário no mesmo dia. Aí não vale, não. Tem que ser uma festa só, Jairão, pros dois? O mesmo bolo? Ué, mas nasceu no mesmo dia, mas pessoa diferente aí. O mesmo bolo? Ah! Oi, Edilson! Dois bolos, um bolo pra você. Eu não vou nessa festa, Sus. Se for juntado, eu não vou, não, hein? Tem que ser duas. É, ué! Próxima! Boa tarde, meu amigo Nico. Aqui é o Sebastião de Mendes de Pimentel. Mendes Pimentel. Manda um abraço pra nós aqui de Mendes. Mendes. Eu, João dos Santos, e meu filho Israel, de quatro anos, estamos ligados. Mendes Pimentel. Quem nasce lá é... Mende Pimelense. Mende... Não é, Jairão? Mende Pimelense, que nasce lá? Hã? É, ué! Mende Pimelense. Confirma pra mim aí. Oi, Nico, sou o Luiz Moreto, de Alpercata, e tenho 12 anos. Queria mandar um abraço pra minha família. Sempre vejo você. Aí sim, sua família tá abraçada aqui no BG. E viva a nossa Alpercata, querida! Boa tarde, Nico. Aqui é o Romildo. É isso aí. Eu assisto o Balanjo Geral todos os dias. Moro em Caratinga. Mas... Eu sou lá de Tauá, Ceará. Você que rodou o mundo de caminhão aí, ó. Hã? Conhece Tauá, não? Ceará! Obrigado, Romildo. Tamo junto? O Romildo deve ser estradeiro também, né, Lão? É, ué? Toma... Eu também sou bitrenzeiro, hein? Sou estradeiro. Bitrenzeiro, não. Tá querendo demais, né? De pilotar bitren é demais, né? Carita é normal, piloto. Sou do GNV, é, fi. Grupo Ninjas Valadares. Tá achando o quê? Alô, PC! Oi, Nico. Estou ligadinho em você. Sou Claudiane, do bairro Santa Paula. Adoro o seu programa e não perco. Você é nota mil. Um abraço. Obrigado, Claudiane. Olha o óculos dela, ó. Aí sim, hein? Boa tarde, Nico. Meu nome é Martinho Júnior. Sou de Tauflotone. Manda um feliz aniversário pra minha sobrinha Letícia, que faz aniversário hoje. Você é mil, cara! Parabéns! Olha o Martinho. A sobrinha dele, chama Letícia. Olha lá, ó. Aqui é Halloween ou... Halloween. Mas ela é gatíssima lá, ó. Mesmo fazendo careta de Halloween, ó. Aí, Martinho. Tá homenageada a sua sobrinha. Oi, Enico. Aqui é a Andressa, do bairro Carapina. O meu cara... Eu tava lá no Carapina ontem, aniversário da Márcia Moura. A caçula lá de casa fez aniversário ontem. Manda um abraço pro meu filho, Gustavo Henrique. E um beijão pra você e toda a equipe do BG ao Gustavo Henrique aí. Nota mil o programa tá dizendo. E viva o Carapina, Andressa. Aqui é Andressa, com dois S. Andressa. É Dessa. É, e viva o nosso Carapina. Boa tarde, Enico. Tudo bem? Manda um abraço pro meu irmão Lourenço. Somos de Itaflatone. Somos fã do BG. Abraços. Olha lá ele na aeronave lá na mania. Isso é um helicóptero, aí. Será que é o da polícia? Tá dentro do helicóptero aí. Menino tem bom voo, você não tem? Tem um medo de helicóptero demais. Misericórdia. Boa tarde, Enico. Gostamos demais do seu programa. Minha nota mil. Meu nome é Arthur. Dá um oi aí pro meu pai, Jeff Júnior. E outro pra minha avó, Jaqueline. Vovó, Jaqueline. E o papai, Jeff Júnior. É o Luiz Arthur que tá mandando um abraço aí pra vocês. Onde é que ele tá aí? Não falou a cidade, não. Alô, Nico. Somos aqui do Veneza. Alex, Gislane, Débora e Samuel. Seu programa é o melhor na hora do almoço. Estamos ligadinho no seu programa. Tamo junto. Alex, Gislane, Débora e todo mundo. Olá, boa tarde, Nico. Sou Caciele de Guerreiro Caldas. Adoro o seu trabalho. Manda um beijo pra minha filha, Sara. Um beijo pra Sara. Boa tarde, Nico. Sou o Leandro aqui de Goiães, Minas Gerais. Sou fã do seu programa e não perco o dia. Manda um abraço pra galera de Correntinho. Conheço demais lá. Correntinho. Conheço demais. Onde mora a minha família. Obrigado. É o Leandro lá de Goiães. E viva Correntinho. Próxima. Oi, boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu tô joia. Eu sou a Vanilda de Itabirinha. Gosto muito do seu programa. Seu programa é nota mil. Manda um alô para o meu marido Alex. Alô, Alex. Aí, ó. E meus filhos, Eluana, Eloá, Ezequiel e João Antônio, sou muito sua fã. Quero muito conhecer você, mas não sei como. Como não sabe? Lá de Itabirinha, não sabe como é que vai me conhecer. Eu tô aqui de Valadares, tô tão pertinho. Oxi. Quando vier a Valadares, só você ligar lá pra produção e falar, quero ver o Nicomedes. É, uai. Só não pode ser na hora do BG, né? Aí não tem jeito, aí eles não chamam. Gosto demais do seu programa e não vejo outro. Não vai ver outro não, hein? Nem na época de Copa do Mundo. Não é jarão que tá combinado que na época de Copa do Mundo todo mundo vai assistir o beijo. Todo mundo vai assistir o balanço. Deus abençoe você e sua família. É. Tô bravo. Fiquei bravo. Amanhã tem mais mensagem do Telespectador.